E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo de canal Daniel Bike Vlog E hoje retornamos aqui no Gap Pra ver se hoje eu pulo ele, véi Então, vamos ver hoje o que dá, se eu consigo pular o Gap Mas primeiro vamos desistir as pedras de novo pra ver se eu tô acostumado ainda com as batedeiras, né? Então bora pro vídeo que tá top Bora galera Meu Deus do céu, é o primeiro já desse voando, ué Se o Igor vê isso aí, ó Tá louco Galera, eu nem sei se eu vou conseguir pular o Gap, cara Mas a velocidade que eu tô descendo ali é bem rápido Mas vamos ver se eu vou conseguir Bike! Nossa senhora Brápido eu tô vindo Agora falta coragem pra pular o Gap Oh, meu Deus MM様 Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos Vamos, vamos Nossa senhora Eu bati no meio da pedra Com a traseira Tá louco Véi A barca é muito macia Ela me jogou pra frente Nossa Mas agora me caguei Galera acho que hoje ainda não vou ter coragem De rampar alguém Eu acho que falta pouquinho Pra eu conseguir rampar ele Mas acho que no próximo vídeo Que eu trazer aqui da pista Eu acho que eu vou conseguir Então espero que tenham gostado Vamos descer mais uma vez E é isso Bike Que? Que? Uuuuuh Galera acho que hoje ainda não vou ter coragem de Rampar alguém Eu tenho que aprender agora a desviar das pedras Nossa eu bati minha canela agora Eu tenho que aprender 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 Eu tenho que aprender